Hebreus capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, isso vai te ajudar, vai passar ali, o que eu vou ler aqui vai passar ali, Hebreus capítulo 4, diz assim, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, é verdade pessoal, repouso não é o repouso eterno que alguns chamam, se eu não estou quando morre alguém, a pessoa fala assim, que fulano descanse em paz, vamos entrar no mérito, porque depois da morte vem o que? É o juízo, eu lembro até que uma vez uma figura pública, um homem que era público, figura conhecida, e ele morreu, aí um amigo, estávamos conversando assim perto, o missionário estava perto, ele falou assim, é missionário, pelo menos ele descansou, e o missionário disse, não sei, uma vez começou a luta dele agora, porque depois da morte vem o juízo, não é verdade? A vez é agora que começou a luta dele, nós temos que levar a pessoa em Cristo, em vida, mas não é o mérito para agora. Então, voltando, o que devemos falar, o que é o repouso hoje? É quando você ora, que você entrega aquele problema a Deus, você tem que descansar, e muitos não conseguem fazer isso, a pessoa ora e fica muito tensa, não, não, é como a pessoa que faz um exame, enquanto não sai o resultado, ela fica numa tensão grande, não, quando você ora em nome de Jesus, de acordo com a palavra, você tem que descansar, crê que Deus operou, nós temos dois casos bíblicos bem conhecidos, um caso foi o rei Josafá, três nações poderosas se levantaram contra ele, e vieram para acabar, a notícia chegou, o Josafá conhecia Deus, foi buscar a Deus, aí ele termina a oração, dizendo, Senhor, não sei o que faremos diante dessa grande multidão, porém nossos olhos estão postos em ti. Aí Deus mandou um recado, que Deus tomaria conta daquela batalha, sabe o que ele fez? Descansou. Em vez de ele ficar orando, ele não orou mais não, ele reuniu o pessoal, o pessoal, vamos louvar a Deus, vamos cantar um hino a Deus, e ele fez uma coisa, que eu expliquei na outra semana, que foi loucura, ele pegou os cantores e colocou os cantores na frente dos armados, mas pense numa guerra, onde se usava flecha, lança, pedra, se colocar os cantores na frente, na frente tinha que estar as pessoas com escudo, para proteger das lanças, das flechas, das pedradas, mas o que ele fez? Colocou os cantores na frente, com uma convicção de que Deus estava na batalha. Então, quando você crê que Deus tomou conta, você entra num repouso, mesmo que você não tenha vitória ainda, você entra num repouso. O outro caso foi Paulo e Silas, eles estavam pregando o Evangelho, e eles expulsaram o demônio de uma moça, que tinha um espírito de adivinhação, que era explorada por um grupo de homens, e os homens, quando notaram que a moça não adivinhava mais, ficaram com raiva do Paulo e o Silas, e colocaram a multidão contra eles, levaram os dois à presença dos magistrados, que foram condenados sumariamente, foram açoitados com varas, a Bíblia diz que eles foram açoitados com varas, entregues ao carcereiro, guardem eles com segurança. O carcereiro amarrou o pé deles no tronco, que era concorrente, e fechou a tranca mesmo a porta. Perto da meia-noite, o que eles fizeram? Paulo e Silas oraram, e cantaram menos a Deus. Eles oraram até sentir que a presença de Deus era real, que Deus tinha tomado conta, e cantaram. O que eles fizeram? Eles entraram no repouso. Eles entraram no repouso. De repente, um grande terremoto, os alicerces se moveram, as portas se abriram, as cadeias foram quebradas, o carcereiro, porque ele seria condenado à morte, se deixasse alguém fugir, já ia ele mesmo se matar. E o Paulo disse, não faça tal coisa, estamos nós aqui. Aí ele deu luz para eles, foi para fora, disse, vem cá, o que eu faço para ser salvo? E eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, está notando o que eu estou falando? Que eles entraram no repouso. Quando é que você entra no repouso? Quando você ora e crê que Deus está agindo. Não é quando você está vendo a benção, é quando você crê que Deus tomou conta, que Deus está no controle. O Paulo vai nos ensinar isso na carta aos filipenses, capítulo 4, um pouco atrás, versículo 6. Carta de Paulo ao povo de Filipos, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas pedições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e suplicas com ação de graça. O que é isso? Quando você ora, entenda bem que o resultado não acontece, você deve voltar a Deus. Não para fazer outra oração, mas para dizer a Deus que você não vai desistir daquela oração. Deus, eu orei. Deus, eu falei em nome de Jesus. Deus, eu não vou mudar a minha oração. Eu falei em nome de Jesus e o inimigo está amarrado. Deus seja louvado. Você não tem a benção ainda, mas você começou a ficar inquieto. Quando é que você fica inquieto? Você fica ansioso. Então, você percebendo que vai perder a benção, que vai perder a oração, você volta diante de Deus. Repito, não é para fazer outra oração. Não é para fazer uma oração mais forte. Não. É para dizer a Deus que você não vai abrir mão daquela oração. Deus, eu orei. Falei em nome de Jesus. Aparentemente, nada está acontecendo, mas eu creio que o Senhor está agindo. A vitória é de mim e Deus seja louvado. Aí sim, você vai entrar no descanso. Olha o que ele está dizendo. E a paz de Deus não é um sentimento humano. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí sim, meu irmão. Você vai ver como é a paz de Deus, um sentimento que às vezes até incomoda as pessoas. Olha o que Paulo está dizendo. A paz que excede todo o entendimento. Você já passou por isso? Eu já passei. Tem gente que fica irritada. Ah, você quer dar uma de durão, de durona? Não é bem assim, não. Eu estou sabendo. Seu caso até piorou. Olha aí a sua situação. Que não está adiantando nada. Dizendo, amigo, Deus está agindo. A vitória já é minha. Deus está no controle. Porque eles não entendem. Excede o entendimento. A paz de Deus no nosso coração. Por quê? Porque nós entramos no repouso. Nós entramos no repouso. A confiança em Deus faz você entrar no repouso. Faz você realmente descansar. Você pode ter ido ao médico e o exame acusou que o negócio está até mais grave. Meu Deus, não está funcionando. Não está orando. Jesus, eu não vou abrir mão. Creio que o Senhor está agindo. Eu ando por fé e não por vista. E Deus seja louvado. E Deus seja exaltado. Você verá a glória de Deus. Paulo está dizendo isso. A par de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. É vitória completa, pessoal. Vamos voltar no Hebreus? É isso que está dizendo para nós. Essa é a mensagem. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. É verdade. Alguns estão ficando. Nem todo mundo está vivendo a mesma fé que deveria de viver. Todo mundo a mesma fé. Paulo diz ao povo de Éfeso que nós temos que chegar à unidade do Espírito. Quer dizer, essa comunhão plena, todos tendo a mesma comunhão com Deus. Mas por que não conseguem? Versículo 2, diz assim. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. A mensagem que é para você é para o outro. É igual. Fala com todos. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. Lembra? A fé vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. E, às vezes, a pessoa não ouve com a palavra. Esse pastor, ele é limitado. Entende? Esse pastor, ele tem uma grande oratória. Esse pastor tem uma homilética muito grande, uma arte de pregar. Ou esse pastor é eloquente, erudito, não sei mais o quê. Pesteira. Isso é para os homens que você fala. Que fulano fala bem, fulano controla bem. Ele começa a entender bem. No tempo do verbo, ele vai direto sem mudar. Oh, que capacidade que ele tem. Isso é para os homens que gostam de se aplaudir. Devem ser aplaudidos por isso. Mas não é isso, não. É quando você entende que, eu digo sempre aqui, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Aí pode ser até o pregador falando, nós vamos orar. E Deus vai operar, e opera mesmo. Porque você entende que o pastor está dando, é um recado de Deus. Ele pode ter dificuldade no transmitir, né? Pela sua, vamos dizer assim, pela sua limitação. Mas você entende que é recado de Deus. É Deus falando, não é o pastor. O pastor prega, mas Deus fala. E aí a fé vem. Uma mulher, a Bíblia diz que durante 12 anos ela sofreu com hemorragia. E ela, ouvindo falar de Jesus. Essa mulher tinha gastado tudo o que tinha com todos os médicos da época, e não adiantava. Ouvindo falar, mas o que ela ouviu falar de Jesus? Certo também que Jesus curava. E quando ela ouviu, nasceu nela o quê? A fé acertei, ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Mas tinha um problema. Qual, pastor? Aquela mulher, ela não podia estar no meio do povo. Porque naquela época havia uma lei, entenda bem? E era uma lei que dizia que a pessoa com hemorragia, ela estava na categoria 12 mundos. Onde ela não podia tocar e ninguém nem ser tocada. Mas a fé fala mais alto. E ela foi. Quando ela tocou, ela sentiu a cura. E Jesus sentiu sair poder. Disse, olha, quem me tocou? O discípulo, Senhor. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Esse eu senti sair de mim virtude. Aí continuou olhando, até que a mulher não pôde se esconder. E ela disse, Senhor, fui eu. Aí ela contou todo o caso dela. Eu, durante 12 anos, sofri muito. Hemorragia, gastando. Ouvi falar de um médico, eu ia. Falar de outro, eu ia. Não adentro. Aí ouvi falar. Um vizinho, um amigo, uma pessoa me contou. Senhor, não ouviu falar de Jesus? Olha, ele está fazendo isso. Na hora que eu ouvi falar de ti, nasceu em mim uma convicção. O que? A fé. Que eu só somente tocar nas suas vestes, eu salarei. E foi o que aconteceu. Ela foi, tocou e recebeu a cura, porque estava misturado com fé. Ela entendeu aquilo ali como uma direção de Deus, como um recado de Deus. É isso que funciona. Vamos voltar ao primeiro versículo. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. É o que está ficando, irmão. Não entram no repouso. Por quê? Não entenderam que nós andamos por fé e não por vista. Porque também a nós foram pregadas boas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada se aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Tem que deixar essa convicção entrar, essa certeza entrar. Com essa certeza, com essa convicção, você ora e as coisas funcionam. Irmão, segura. Entrar no repouso, então, fazendo um resumo claro. É depois que você ora, fundamentado na palavra, de acordo com a palavra. Você ora, você crê que Deus tomou conta e entra no repouso. Quer se crer que Deus está agençando, pode não ter a bênção. O mundo tem que ver para crer. Nós temos que crer para ver. Então, nós estamos crendo. Não estamos vendo a bênção, mas estamos louvando a Deus, adorando que Deus está agindo. O bom é que você veja logo. Mas se não está vendo, creia que Deus tomou conta. Quando é que você crê? Que você está no repouso. Quando é que você crê? Quando você fica no repouso. Você fica na paz, crendo que Deus está agindo. Deus está operando. Se sentiu inquieto, vá diante de Deus com oração ou com súplica. Essa oração súplica é a oração pequena. É aquela palavra rápida. Jesus, eu já orei. Não vou mudar a minha oração. Deus seja louvado. Pronto. Foi uma súplica. Agora, às vezes, não. Uma oração. Você usa a formalidade. Meu Deus, estou aqui em nome de Jesus. Eu fiz uma oração. Aparentemente, nada está acontecendo. Mas eu ando por fé e não por vício. Então, eu não vou mudar a minha oração. Esse vício, essa adultéria, essa doença. Esse pensamento, esse medo. Isso aqui, aquilo. Está repreendido. Eu não vou mudar a minha oração em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus. Aí, a parte de Deus que Paulo falou, vem. Toma conta do seu coração de uma tal maneira que as pessoas até se irritam. Elas até ficam, vamos dizer assim, bronqueadas. Poxa, eu sei que não. Não aconteceu nada. Não está acontecendo. Para de bobeira. Você diz, não, rapaz. Deus está agindo. Meu Deus é Deus tremendo. Meu Deus é Deus de vitória. É Deus de conquista. É Deus de maravilhas. E você toma posse da bênção. E o cristão ainda tem uma convicção maior. Que é aí que o mundo não vai entender mesmo. Mesmo que você não tenha curva, você sabe que se fechar os olhos, você vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por isso que as pessoas não entendem isso. E até se você não entender, é perigoso. Se você não tem convicção da vida eterna. Tem que ter essa convicção. Nós vamos orar agora. Antes de orar por cura, orar por libertação, vamos orar pela vida eterna. Como? A Bíblia diz, salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo como homem. Era Deus. Deus, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Pessoa humana e habitou entre nós. Jesus não tinha pecado. Ele foi à cruz por mim. Foi à cruz por você. Para quê? Para vencer a morte e o inferno por mim e por você. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele nos trouxe junto com Ele. Então, se a pessoa, no coração, ela crê que Jesus morreu pelos seus pecados, no coração ela crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é deve pedir, Jesus me salve. Jesus vai te salvar. Não importa quem foi você. Eu tenho falado, ó, que muita gente se machuca. Você pode ter sido um homicida. A família da vítima nunca vai te perdoar. Deus te perdoa. Por quê? Porque Ele não pode mudar a palavra. Ele disse, o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Gosto de lembrar do homem da cruz. Estão lembrados? O homem na cruz, ele conheceu Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo aonde? Ô, Senhor, não pode entrar no pai. Esse homem me roubou. Ele me matou o fulano. Jesus diria que eu não posso mudar a minha palavra. Então, venha. Receba a salvação, porque a vida aqui passa rápido, pessoal. Que eu já passei dos 60, quem passou dos 60 sabe isso. Puxa, quando você fala o ano 2000, para muita gente, essa garotada nova, que está agora, vamos dizer, com 30 anos, com 25, muitos, nem chegaram aos 20, entende? Para eles, 2000 é uma eternidade. Para nós, 2000 foi ontem. 2000 foi ontem, irmão. Foi ontem, ontem. 22 anos atrás, foi ontem. Parece que foi ontem que nós começamos o ano 2000. Mas foi ontem mesmo. Nós lembramos. Mas 2000 até 90, 1990 foi antes. Quando passa ali, você vê, às vezes, nessas redes sociais, São Paulo antigo. Aí, bota lá, São Paulo, eu estava vendo esse dia agora. 1974. Uxa, parece que é longe. Não, para nós foi ontem. É rápido, o tempo voa. Mas por que eu estou falando isso? E a eternidade. Porque o corpo do homem, um dia vai ser destruído. Pela idade, ele vai acabar. Por um acidente, por uma doença. Mas o espírito do homem é indestrutível. E onde estará o seu espírito na eternidade? Que é a verdadeira pessoa. Então, basta você reconhecer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você crê no coração que ele ressuscitou dentro dos mortos. E você diz para ele, me salva, Jesus. Ele vai te salvar. E você diz, eu já tenho. Então, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, eu não tenho errado. Se eu me perdoe, ele te perdoe.